Olá pessoal, meu nome é Gustavo Severo, sou advogado em Brasília, atuo em campanhas eleitorais desde o ano de 2008, fiz a coordenação jurídica no Tribunal Superior Eleitoral da campanha da Presidente Dilma em 2014 e estou passando aqui para convidar todos vocês a participar do seminário Conexão Digital que vai ocorrer no dia 7 de outubro no Hotel Ocean Palace em Natal, onde juntamente com outros profissionais vamos discutir os temas mais interessantes para as campanhas eleitorais do ano que vem e eu particularmente vou tratar sobre a importância das mídias sociais na campanha eleitoral, o regulamento que a legislação eleitoral traz sobre a propaganda na internet e também sobre os cuidados que os candidatos devem ter na prestação de contas das campanhas eleitorais. Muito obrigado e nos vemos lá.